Salve, Gamers Mountain, muito rindo, começando mais um episódio de Airports Hill. Galera, hoje eu tenho que ter uma olhada aqui dentro, como é que tá algumas coisas. Eu tenho muito atraso, ainda tem algumas coisas que não estão me deixando muito feliz, tá? Então, pra começar a resolver a maioria delas, eu já vou vir aqui e vou desprogramar o gendamento automático, tá? Vou ver se consigo descargalar esses voos, vamos ver. Óbvio que agora os próximos dias ainda tá meio cargalado, mas eu tenho que fazer isso sem cancelar. Nem que eu zere os voos e faça da maneira que eu gosto aqui, não vejo problema nenhum. Tá, essa loja aqui, engraçado, ele salvou algumas outras coisas aqui que eu tava fazendo. Tem um spoiler aqui na tela pra vocês. Então, essa loja aqui eu vou refazer com uma só, tá? Porque tava muito cheio. É, então a gente vai refazer a loja, tá? Com uma só aqui. Primeiro a gente tem que remover o espaço que tinha. Opa! Sim. Sim, agora faz um maiorzão. Tá. Ah, olha aqui, ó. Como tinha uma parede aqui, aqui tem que fazer com a zona de segurança. É, vamos lá. Espaço de compras. Vai ter aqui, então, a loja. A gente tem alguns contratos que a gente pode ensinar que eram os dois que tinha aqui, tá? Nove que eu vou no boto, o que paga mais? Proteleiras dez e botão de caixa. Tá, botão de caixa, não precisa nem dizer que eu vou colocar dois. Vou colocar aqui, assim, dois, tá? Vamos ver. Isso aqui não vai dar. Tinha um pequenininho de parede, cara. Não sei qual que é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Mais ou menos isso aqui vai ser ter uma loja reconstruída. Além disso, vamos procurar com mais gargalos que a gente pra aventura tem. Por exemplo, aqui assim, ó. A MEC já destruiu um pouquinho também. Eu tô pensando em fazer mais salas de segurança aqui, tá? Por aqui assim. E daí aqui, consequentemente, eu vou tirar algumas coisas aqui. Vou fechar aqui. Tá? Tira a zona internacional daqui, ó. Tá? A gente vai fazer porque aqui tá gargalando muito essas salas de segurança, essas portas aqui. Posso até... Eu até poderia tirar essa sala de funcionários daqui, Mas o problema é esse cara de bagagem que tá aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer alguma coisa sem um pover Tirar dali, né? Eu tenho esse espaço absurdo aqui ainda, tá? E ainda falta muitos veladores. É impressionante. 15 mil passageiros, já bateu aqui. 15 mil passageiros, já bateu aqui. A gente tem até um projeto bom sem querer ali, tá? Olha o que tem de avião pra decolar, velho. Tá, aqui tá pronto. Vou pegar aqui. Então, a... Era a bota, ó. Tá faltando o tamanho, não deu? Então, eu vou pegar a tuner aqui. Tá? Vamos fazer aqui em cima. Ó, aqui não tem nenhuma lógica, tá? Então, eu vou fazer aqui uma lógica também. A gente vai ter a bota, que agora tem o tamanho preciso, 10 patrilheiros e blocão de caixa, tá? Vamos lá. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá, e um piso. Esse aqui eu tinha que andar ali fora, né? Esse aqui talvez? Pronto, tá? Vai sair uma loja pra cá também. Então, vamos voltar aqui pra baixo. Ó, aqui já tá gargalando também, ó. Então, aqui a gente já vai tirando... Brincadeira aqui. Essa parede. Essa parede. E essa parede, tá? Vamos começar a ajustar aqui certinho. Tem que ficar de olho só nessas gargalas, cara, tudo. Não é possível pousar. Esse não é possível pousar, que é o que tá mais incomodando, tá? Antes era o balcão de check-in, agora... Eu deixei já pra 25, eu aumentei de 20 pra 25, mas não adianta. Aqui tá agendado, vai sofrer. Tá, vou vir aqui. Fecha isso aqui. Faz uma porta aqui. Tá? Aqui. Faz essa área de segurança aqui. Se eu colocar aqui assim, ó. Uma. Duas, tá? Tá? Aqui em cima ainda teria espaço pra gente fazer mais coisa. Aqui não tem ninguém saindo, né? Mas, enfim. Ah, inclusive tem uma sala de funcionário. Um corredor de funcionário que eu fiz aqui, ó. Tá. Essa aqui tá pronta pra receber, então, essa Quick Shop aqui. Tá? Ó. Aqui já tá operando. Bem melhor do que tava. Bem melhor mesmo, né? Não adianta. A gente tinha aeroporto modesto e tá crescendo. A gente tem que acompanhar aqui o ritmo de crescimento. Né? Tá. Aqui, fazer filas agora. Vamo lá. Aí. Tá. Vai começar a operar aqui também. Isso aqui é porta? Não tá com cara de ser porta, viu? É, eu vim. Puxa, né? Porta grande era essa aqui, ó. Tudo bem, gente. Vamos refazer. Tá? Então, aqui a gente colocou um pouco mais de pessoas passando a segurança. Aqui sim, talvez, eu coloque uma janelona aqui. 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 Aqui é só pra fins, assim, de dar mais estética, tá? Ó, aqui deu boa. Aqui deu boa. Aqui tem uma loja pra gente fazer. Já não devo ter mais contrato de loja, nada a fazer. A ideia é que tudo esteja acabado, né? Tá. Sujeiro aqui. Tá, vamo fazer aqui uma mini sala de funcionário também. Tá. Pra facilitar a passagem do povo aqui. Olha aí, ó. Justamente isso que eu queria, tá vendo? Melhorar, ó. A exclamaçãozinha lá até saiu. Tá vendo? Pra cá. Vou aplicar a porta aqui, então. Assim. Tá. Já desgargalou também aqui. Esse pedaço aqui, talvez, eu poderia mover diferente, cara. Precisa de segurança, precisa de mais gente, porque a gente colocou mais entradas ali, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Talvez, cara. Vamos desgargalar um pouco aqui, então, também, tá? Esse aqui é um portão pequeno, né? Vamo vir aqui. Não é mais. E daí eu vou tirar um pouco de... Pra cá, daí eu só permito que passe por pequenos, né? E pra cá, daí a gente pode fazer mais portões pequenos ainda do GA. Vou tentar melhorar o número de voos aqui. Oficial de segurança e zelador. Vamo lá. Oficial de segurança. Um, dois, três, aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco zeladores, tá? Deve dar uma melhorada agora aí. Carros, tô com 199, tudo em excesso. Olha a quantidade de carro pra sair aqui pra pista, velho. Não sai. De avião, perdão. Esperando alguém passar. O sossego chega a ser utópico, velho. É, tô vendo que eu vou ter que... Alguma... Essa aqui que eu tirei também, vou fazer de volta, tá? Não sei se ali. Aqui sim, ó. Tá, pra melhorar esse trânsito aqui. Só um minutinho, agora eu preciso dar uma olhada aqui na coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Música Ok, então aqui está saindo mais dos taxiways, né? Para a gente tentar resolver também aqui fora esses gagalos Lembrando que o agendamento eu desliguei, tá? Aqui assim eu vou tentar fazer mais uma pedacinho de pista aqui É... Para GA Tá? Bom, aqui ele não fez, ainda está fazendo As suas obras vão demorar Cara, olha isso aqui Por que que gagalou tanto assim, cara? Meu Deus! Será que eu tenho mais um para cá? Que liga ali! O que está faltando é aqui, é uma subida Bem ali Embaixo está gagalado também, as bagagens que estão gagalado É, cara Tá melhorando aqui Aí, aqui desafogou Aqui também Tá, beleza O jogo se achou ali Tá, as novas de segurança Estão zeradas de fila Não está tendo nada que mais a gente fazer Funcionário está faltando O oficial de segurança ainda Tá, um, dois, três, aqui, quatro Justamente o que vocês sabem Tá, perfeito Cara, isso está me irritando um pouco Esse trânsito absurdo de aeronaves aqui Pousando por um lado, saindo para o outro Não está rolando Olha isso aqui como é que está Já ridículo, cara Esperando aquele avião vindo lá da casa Do chapéu para cá E eu não posso fazer os caras ficarem passando por aqui Porque aqui tem esse trânsito Dos pequenininhos, cara Então aqui me complicou mesmo Tá, deixa eu pegar aqui Esse pedaço aqui Somente os maus Tá Pronto Então aqui, ó Os caras vão sair para lá Né Aqui também a gente coloca já os maus Certo Certo Acho que todo esse pedacinho aqui dentro, cara Tinha que ser só a esmal Daqui Até aqui, ó Tá Que é a parte que a gente está fazendo de GA Aqui, né Aqui resolveu Nossa, olha aqui Esperando o que? O acaso acontecer, né Nossa, foram três aviões daqui e ainda tem mais aqui Eu vou zerar, cara Eu vou zerar a minha agenda Eu não estou feliz com esse agendamento automático Eu acho que os meus problemas estão relacionados a isso, tá Tá Muita gente aqui ainda Vou zerar essa agenda aí Não estou feliz com isso, não, tá Nossa, olha aqui Opa Dei uma lagadona aqui Não, estamos vivos, estamos vivos Esse cara está ainda vindo? Não Tá, esse cara decola aqui para lá Esse cara podia fazer isso também, né Cara Se eu fechar Virar o sentido Ligamos Tá Acho que isso me ajuda a desgargalar um pouco Aí Esse cara aqui de novo Pode fazer Talvez aqui a gente consiga melhorar um pouco o trânsito também Tá Cara O que esse avião está fazendo aqui, velho Jornados médias, grandes e comerciais Aqui é médias comerciais, só O problema, cara, é que esse agendamento está tendo muito... Você lembra como é que eu fazia no começo da série ou antes da live, cara? Eu acho que é esse que é o problema, tá A gente vai ter que resolver essa agenda aqui É muita gente saindo e chegando ao meu horário, cara O jogo não calculou direito, não Ah, para cá está de boa Esse médio aqui que é o problema que está gargalando aqui Esse aviãozinho que está gargalando? Não Que gargalo, velho, de aeronaves Aqui está funcionando bem O banheiro está funcionando bem Está faltando gente de segurança Chegou Tá, vamos acelerar isso aqui, cara Não tem jeito Tem que acelerar esse dia aqui Ele começa a olhar lá Não tem tempo os punidos de pegar, né Pronto, estou pegando Hoje, cara É um gargalo absurdo aqui Esse é o cara que deu problema Quarta-feira já vai melhorando Na verdade a gente vai resolver só a semana que vem Tá Vamos deixar o jogo acelerado Tem que fazer aqui, deixa eu ver Sabe o próximo dia Não é possível do outro dia A gente que está fechado no aeroporto Isso aqui é uma ferramenta que existe Para quando você está só operando com o GA Tem muita coisa para negociar aqui de contrato Mas eu não vou Tá, vamos baixar um pouquinho para você aqui É só ficar feliz Tá, não estou com a intenção de fazer nada Demais Aqui a gente está bem cheio de grana Feito, cara Então aqui, esse foi Relatado de operações Esse é o financeiro Não nos interessa, tá Quinze mil pessoas passando por aqui Ó, aqui desvergalou Começa a vir mais voos Olha o formigueiro que ele está assistindo Faltando gente ali Tá, as lojinhas estão indo bem Isso aqui Por exemplo Ó, tinha quase 35 vendas Já fez 500, cara Será que deu boa? Ainda mais com dois caixas Vai rapidinho Nossa, olha essa salinha Vou aumentar ela aqui já Tá Vou fazer metade aqui porque aqui tem a porta do carro de serviço Então não dá para fazer inteiro, tá Algumas coisas vão fechando, vai anoitecendo E aqui então a gente vai esticar Brincadeira, né Vou puxar até aqui assim Vamos ter que só arrumar aqui Zona de segurança Zona internacional Sala de funcionários Primeiro tem que ser desfeita E segundo refeita Né Aí, tá Bom, é isso Senhoras e senhores Vamos mexer na agenda, tá Não tem o que fazer Eu acho que está caótico demais Não é brincadeira Eu vou desligar a agenda automática E voltar para cá É Mas assim Isso eu vou fazer com calma, tá Eu vou aguardar zerar Minha agenda Zerar mesmo, tá E jogar depois Se não tiver com ela Bonitinha Aqui eu tenho voos até Ó, segunda e terça que vem Ainda tem voos, tá Então eu vou esticar meu jogo Vou jogar bastante aqui Sem vocês Para zerar essa agenda Daí eu volto com a agenda gerada A gente começa de novo os voos aqui Vamos ver até que ponto Minha teoria está certa Tá Então amanhã eu estou de volta No futuro, digamos assim Com Airport Seal Até